Será que dá para trocar tela usando somente um secador de cabelo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e a pedido de alguns inscritos aqui do canal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o secador de cabelo. Eu vim falar se dá para você trocar uma tela usando o secador de cabelo e quais são as diferenças do secador de cabelo para o soprador térmico, tá ok? Bom, primeiramente, quem me segue aqui no canal já sabe que quando eu comecei eu usava somente o secador de cabelos porque eu não tinha dinheiro para comprar um soprador, bom, na verdade eu não tinha dinheiro para comprar ferramenta nenhuma. Aí o secador foi a minha saída para eu conseguir fazer algumas trocas de tela no meu início, tá ok? E como eu já usei os dois, hoje eu tenho um pouquinho de propriedade para te falar quais são as diferenças e se vale ou não a pena você começar a trabalhar com o secador. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças. Quais são as maiores diferenças do soprador e do secador de cabelos? A primeira diferença é que o soprador é um pouco mais compacto. O soprador é um pouco mais compacto e o calor do soprador é mais concentrado. O calor dele aqui, ele já é programado para sair de uma forma mais concentrada. Então, quando você posiciona ele, deixa eu estar tirando aqui, ó. Quando você posiciona ele na tela do aparelho, você consegue concentrar todo o calor na tela do aparelho. Já com o secador, no caso, por ele não ter como colocar um bico menor, você pode até usar aqueles bicos menores, mas no caso não fica igual, você até consegue assim contornar ele. Mas o calor, ele é um calor que é um pouco mais fraco do soprador. Então, ele se dissipa muito mais rápido. Enquanto você está aquecendo aqui, ó, e você desceu para cá, aqui já está esfriando. Quando você vem para cá e você sobe de novo, aqui já começa a esfriar e provavelmente aqui já esfriou. Então, assim, o calor dele, por não ser um calor concentrado, ele acaba se dissipando muito rápido. Então, para você conseguir trabalhar com o secador, você tem que ser um pouco mais rápido. Você tem que começar a secar ele aqui, ó, sem parar. Você tem que fazer um movimento mais rápido e mais circular aqui, ó. Para que ele esquente a tela por igual e por inteira. Você tem que vir aqui, ó, sem parar, mexendo ele bem rápido para você conseguir aquecer a tela inteira. Já com o soprador, você consegue fazer um movimento mais devagar para você ir aquecendo a tela aos poucos. Porque o calor dele, ele é mais concentrado e ele não dissipa tão rápido. Ele mantém a tela quente por mais tempo, ó. Então, enquanto você está aquecendo aqui, ó, você está aquecendo aqui. Você desceu, quando você desce, aqui continua quente. Quando você sobe para cá, aqui ainda está quente. E a hora que você sobe, você vem para cá, ó, a tela, ela está começando a esfriar aqui. Aí você vem aqui, você já aquece ela de novo, ó, e você fica fazendo esse ciclo, ó. Sem que você precise ficar fazendo esse movimento aqui, ó, muito rápido. Porque desse jeito aqui, ó, no soprador, você não consegue aquecer uma tela. Você tem que vir aquecendo ela com paciência para que o calor, ele concentre na tela e ele se dissipe aqui na tela para que fique bem quente. A tela fica quente, no caso, por inteira, tá ok? Então, essa é uma das maiores diferenças. A diferença é que o calor do secador, ele acaba muito rápido. Já o do soprador, ele dura um pouco mais. A segunda grande diferença que existe do soprador para o secador, é que no caso, o secador de cabelos, além dele dissipar o calor mais rápido, ele também tem uma temperatura muito mais fraca. No caso, pessoal, eu acredito que um secador, ele não chegue nem a atingir 80 graus direito. Lembrando que a 90 graus, a água ferve. Então assim, 80 graus, eu acho que um secador de cabelos não consegue atingir, ele não chega nisso. E para tirar a tela de um aparelho, a gente precisa de pelo menos uns 90 graus. Que é para a gente estar aquecendo ali a tela, está derretendo a cola, está descolando e ficando mais solto ali, para a gente conseguir remover a tela. Ou seja, com o secador de cabelos, você nunca vai conseguir tirar uma tela sem quebrar. Porque você vai estar lá, concentrando o calor, e ele nunca vai esquentar de uma forma assim, que consiga derreter a cola. Ele nunca vai aquecer para derreter a cola. Ele sempre vai aquecer para a cola ficar meio mole e você conseguir remover a tela do aparelho. Porém, nesse processo, você vai acabar quebrando a tela, danificando a tela, e não vai conseguir assim, tirar ela inteira. E eu digo por experiência própria. Quando eu era mais novo, que eu comecei a trabalhar com o secador, eu tentava muito, mas muito mesmo. Eu aquecia bastante, eu aquecia muito mesmo. Eu passava ali, tinha vez que, uns 10 minutos aquecendo ali a tela direto ali, para eu tentar esquentar ela bem, derreter a cola e estar removendo a tela. Porém, ainda assim, não dava. A tela não saía mesmo. Já com o soprador, esse serviço é muito mais rápido, e também a chance de que você tire a tela inteira é muito maior. Mas, de um modo geral, dá sim para trocar a tela. Você consegue tirar uma tela e estar aplicando outra tela com o secador de cabelos. Então, se você estiver começando agora, e você não tiver condições, assim como eu não tinha quando eu comecei, você pode sim começar com o secador de cabelos, sem problema nenhum. Você só tem que ter a ciência de uma coisa. Você não vai conseguir tirar uma tela inteira. Então, assim, um serviço, por exemplo, uma troca de conector de um J6, de um J4 Core, ou a troca, ou o serviço de algum aparelho, que você tenha que remover a tela para chegar na placa do aparelho, você não vai conseguir fazer agora. Porque, no caso, a potência do secador, ela é muito baixa para você estar removendo essa tela. Mas você consegue sim fazer a troca de uma tela. Porque, no caso, se você tentar tirar uma tela sem o secador, você pode acabar danificando o aro, você pode acabar danificando um flex, ou alguma coisa do aparelho. Agora, com o secador, ele dá uma amolecida ali na cola, para que você consiga tirar essa tela com mais segurança. Então, se você não tiver condições agora de estar comprando o soprador, pode comprar um secador, porque ele vai resolver o seu problema, e ele vai te ajudar, tá ok? Mas só lembrando aqui, pessoal, isso é o máximo que o secador vai fazer. O secador, ele não tem potência para derreter uma solda. Então, você não consegue trocar um conector, no caso, um conector de carga, um botão, um conector de display, ou qualquer outra peça da placa usando o secador. Você não consegue. Ele não tem potência, tá ok? Porque, para a solda entrar em fusão, para o componente sair, para a solda entrar em fusão, você precisa de, pelo menos, 350 graus. E um secador, ele não atinge nem 100 graus. Então, assim, isso pode aquecer ali o dia todo, que você não vai conseguir remover um componente, tá ok? Então, o máximo que você consegue fazer usando o secador, são trocas de telas, tá ok? Troca de tela ali, troca de todo tipo de tela, talvez até uma tampa traseira ali, você consegue estar fazendo a troca. Mas, no caso, alguma peça da placa, conector, ou alguma coisa do tipo, você não consegue estar removendo, tá ok? Tem muita gente que também me pergunta sobre o ferro de passar roupa. Porque existe um método de você virar o ferro de ponta cabeça, e você colocar a tela aqui, ó, e deixar ela aquecer. Aí, você vem removendo ela. Pessoal, eu não recomendo o ferro de passar roupa, porque é muito fácil de você queimar o display usando o ferro de passar roupa, tá ok? Se você é acostumado, se você já faz esse serviço com o ferro, aí não tem problema nenhum, pode continuar. Mas, se você estiver começando agora, eu recomendo mais o secador do que o ferro de passar roupa, tá ok? E, bom, eu resolvi trazer esse vídeo aqui, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, ou tem muita gente que não sabe se consegue começar, porque, assim, muitas vezes não tem dinheiro pra estar comprando soprador. Aí, tem um secador de cabelos, e quer saber se dá pra usar um secador. Pessoal, dá pra usar sim, tá ok? Começa aí. O importante é você começar, faz do jeito que der. Aí, ah, eu só tenho o secador, faz com o secador. Ah, eu só tenho o ferro de passar roupa. Ah, mas queimo display, faz com o ferro de passar roupa. Não importa. Se você só tem uma forma de trabalhar, começa a trabalhar. Independente de onde você tá hoje, o que vai mudar, assim, o que vai diferenciar o seu futuro, é o que você faz hoje. Então, se você só pode começar com o secador, começa com o secador. Não tem problema nenhum. O que você não pode é ficar parado, tá ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma das dicas que eu venho trazendo aqui pro pessoal, tá ok? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.